Não demorou 1 minuto Veja Sabes o que Sabes o que isso significa? Alô Jurema Tem que eu vonto o FNEMO Tem que eu vonto o FNEMO Para que mesmo? É o Porto Valente a perder 2-1 O Sporting empatou Mas o Sporting foi roubado Não sei, não vi Foi foi, foi roubado Alô Jurema Tu não tem internet para mim? Eu não pagar final do mês Calhar calhar Preciso de ter internet para trabalhar Ai ai 1 dia e 37 minutos Ai 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 que eu já cheguei a ir lá e faltar horas Ai 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 ai, Ai 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 E precisamente, Espresso Agora já não tenho mais snacks Things.. Ai 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 Aí o presente diário ai 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 que coisa boa Pacote de habilidades e ermitas Que é para ler as his kills Para ler as soquilles Ontem sabes o que era ou não se não me esquecer runa de fogo também na peste agora snack snack da proteína diz ai o Diogo para aparecer ai ah não ele não consegue a gente não consegue o caralho alguma vez alguma vez ele é diamante tu 3 4 olha só o que eu tenho aqui a venda o Aníbal olha o Aníbal tenho aqui o Aníbal a venda muito bem este falta 15 dias este falta 30 tá bom ah já empatou o Porto ah já empatou o Porto antes de ir lá ver se houves a televisão rapazinho tenho uma boa notícia para ti tux 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 rapazinho rapazinho está aí tux tem uma boa notícia para ti então ainda continuamos os dois no Warmaster mas olha lá eu vou te explicar uma coisa mas alguém me expulsa ah pronto sim chefe ele é o capataz daquilo carasso é quase foda-se que isto agora furou-me uns timpans que eu te cagasse com o banheiro só só dou hipótese de me expulsarem uma vez é tux olha estás pelo jogo não estás não mas mas tavas iam a dar a comer ao pet falta-me do ar xp na pulpita e no rapadinho e no cauel podes fazer isto que eu estou em batalha obviamente que não ah foda-se eu vi o és de um parecer do caralho da sueca quem está quem está a comer a carne trolou os ossos acho que há um parecer da sueca do caralho claro tenho que ir aí com esse pois está pois está porque esta merda esta merda mexeu-se e na civita mexido agora já está igual tem que dropar a pedra espírita do líder é eu tenho lá uma eu sei por isso é que eu estava-te a pedir uma tem que ligar mas esta merda com as duas contas não consigo foi mal foi mal não te preocupes isto é disputa de spike man também não tenho também não tenho pressa não te preocupes ai caralho tu se vires ao meta tu se vires ao meta ainda te estranhas não é tão que gráficos estão arranhando todos que isto tem eu vou quase todos os dias ao meta incutuar é quase na segunda quase na terça vou 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 já vem já vem a ver se a gente descobre uma vez o truque da pólvora óbvio truque da pólvora para os níveis de campeão não há truques tens de ter uma boa alquimia eu também não tenho que estar a falar que fodas boa alquimia boa merda isto anda se tiveres se tiveres sem resinas eu também aceito isto vai ser feliz rapidinho vai vai ser feliz mas isto é só disputa de spike eu sei que merda do que vocês pensam da vida fazer estes jogos estou com o bicho nem a peixe nem a carne mas dá xp ou caramelo? hã? mas dá xp caramelo? mas isto é nada caralho isto é uma ilusão isto é só para esperar isto é só para isto é só para esperar com o olha lá se tu fizeres cada batalha destas demora-te 8 minutos 8 vezes 4 tu te metes comigo fala 8 minutos tu és maluco é como estava escrito de 8 a 9 minutos inimigo avançado parece que tu te moras a matar isto é para esperar por isto é para esperar por o Kroppi ah pronto desculpe chep não sabia que você estava a matar é o inimigo eu já avançava eu tenho que ir ao meio buscar o meu certificado 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 é a delicada do mundo boa mataste a sacada cobertura o marcador o marcador se me dava no coração já o que? me aperto com 900 dias e com o caralho olha a amiga do rapadinho olha a amiga do rapadinho agora já na brinca e agora já na brinca e fez o biota então eu tenho que ir a do 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 Ainda se não tês luz ou? Tô já! Tô já! Tô já! Tô já! Não se mete comigo! Não sei o que é que a Verge mata me das meias. Entretanto está aí o evento das meias. E eu não estou a jogar nada. Isto também me há a batalhar. Duvidados. Isto também me há a batalhar. Isto não é tipo seu. Isto é tipo merda. Os gajos estão a atacar. Ok. Já se colocou um negócio. Quero explodir alguma coisa. Guardando-se. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aquela jet joga muito, olha o rapadinho. Que joga? Ela joga muitos dias! E olha o rapadinho já plantou. Não. Estava à espera. O rapadinho já plantou. Recarrega! 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 Boa chuva! Boa chuva! A gente faz assim! E agora? O último jogador! Ah se agora me faz ouvir melhor! E ele! Fala lá Miquel! Oi! Fala o que me deve ser! Foda-se! Então oi! É só por causa que estamos aqui a fazer um... Um teste de som! Teste de som por causa da live! Hum... Através dessa merda! Pronto! Agora diz que... Agora diz que está fixe! Pronto! Isto não está mesmo a ser a vacalhar! Olha só sei que parei... Parei de ver a live às duas horas e com tal... Já me doí à barriga de tanto risco! Com os ticos! Força! Era o que a Carla estava a dizer... Era o que a Carla estava a dizer... Foda-se! Ele tem ticos para caralho! Olha o King Joy! O King Joy está aí! O King Joy! Olha que eu ainda não recebi pedido de amizade nenhuma! Oh Pitiroso! De quem? Esse tal Diamante 2! Nem eu! Nasci! Nasci! Então vai que eu estou à te espera! Entra! Entra! Deixa cá ver! Carreira! Carreira! Pitiroso! Aumentou muito! Baixou! Aumentou muito! Caiu! Promoção! Promoção de que? Para Bronze 2! Tal e igual! Ou senão leva-se uma promoção para a VR3! Que é para abrir a boca! Isto é uma despromoção! É! Uma promoção para o jogo! Tu tens que passar mais tempo aqui ainda! Olha! Hoje é o terceiro jogo que eu estou a fazer! Bem! Falando de coisas sérias! Eu preciso de fazer... 98.000 XP! Ok! Então! Oh surra! Demoras muito ou faço cheirão! Ele nem está aqui! Seguro! Calma! Está ali! Está na live! O homem está na live! Está na live! Mas estás a fazer live outra vez? Estou! Por que não? Porque nada! Está na live! Hummmmm! Hummm! 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 Estou a explorar a seguir! Ora aí ta aí ó! Pita e rosca com quatro... Com quatro espectadores! Olha! Tau! Tau! Vai 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 vai! Já devias catar há muito tempo! Sim! Então! Como é que estás? Oh! Mano surra! Tô bem! Tô sentado! Que coincidência! Tô! 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 Tul如 que tem de baixar aqui o volume! Podia estar... Podia estar... Podia estar deitado! Já não é a primeira pessoa que ouviu isso a jogar e que está deitado! Hum... Em cima de quem? Cagou! Sim! Sim sゴ! É aquelas trocas que são malucas... Iamos a jogar... parece irmos muito deitados! Parece-me de um dromed. Hum! Hum... Tudo bem! O que é que eu tenho aqui na loja? Olha... O Aníbal! Não, é mesmo uma chave. 3 mil ou 4 mil? 3 mil e 500. Vou abrir-os a boca. E a xerife verde? Essa xerife era boa para o martelo. Não dá para enviar para presente? Pois não. Partida encontrada. Um dia mais tarde. Eu já estou com o... Eu já estou com o... O jogo só tem 6 meses. A gente tem que dar... Tem que dar tempo para ele crescer. Pitiroso. O que é que é? Sem classificação. É... Então o surra não pode jogar com o... Com o rapidinho? A gente faz sem classificação. Mas o surra vai aprender a jogar de britos. Vai, chega-lhe. Chega-lhe com o britos. Chega-lhe, chega-lhe, surra. Com o britos, surra. Vai, que tu gostas de jogar de britos, surra. Não, não gosto de nada. Eu acho que... Não é... Não é o principal. Não gostas de tu, gostas de eu. Abudard. Abudard. Não gostas de tu, gostas de eu. Abudard que eu. Isso é mais um que vai... Ooooooo... Olha o ladrão. Vai de soda. Olá! Vai anda! Escolha um coqueiro ou Abu D'Arc! Um coqueiro! Escolha um Abu D'Arc! Então o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer hoje? Comprar 15 escudos e abandonar... Não é que nem é que é assim nem nada! Então nem tu nem eu! Nem ninguém! Tu achas que aquela disputa de Spike foi alguma coisa de jeito? E aí! E aí! E aí! Deixa eu estar assim! Até ver! Hã? 48 tá bom! Até ver tá bom! Até ver tá bom! 56... 48... Então... Até ver... Nã tá mal! Para esta entrada com o Oma, não? Não tá aqui ninguém! Não! Planta! Eu aproveito! Agora vamos! E agora a coroa que o Oma fez! Partiram no mar! Para esta entrada de Smokes, que era para a gente poder entrar no BA! Que estás-te? Que estás-te? Calma! Calma! Tem escadas! É! Foda-se! Falta uma, né? Tem mais um da direita! Um da direita! É... Ah... É... É... Fui-me mostrar para quê aí! Já ganhamos! Já ganhamos! Já na tem tempo! Eu acho que sim Agora vou smocar o A e a gente entra B Olha já fostes Ah Roste Erro rapazinho Tem um mercado, tem um mercado Ok Onde é a granada? Estava na... estava na câmara do... Soba Mercado e esquerda, Mercado e esquerda Simbi Não tem... Tá bem, Kropix Nas costas rapidinho, nas costas rapidinho Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Ah, caralho É bem, é bem Olha o Fé no pau 69 Quem te matou foi o Fé no pau 69, roubadinho Só para que saibas Querem ir agora? Não Podemos ir Podemos ir Olhos no alto Então Eu estou indo Provação 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 Por que ir agora? Espera ai que eu smoke o Evan outra vez. 3 segundos, 3 segundos, smoke o Evan, 3 segundos. Está a smocar, está a smocar. Está onde a direita? Eu estou a esquerda. O que é o plano? Bora, bora, bora. Vamos. Tá aqui atrás de ti. Estava a dizer bora, bora que a gente entrava para o mid. Estás a ver? Só que o... o oman apanhou-me aqui no meio. Então, vamos lá. Como é que é possível, menos 44 no site. Agora consegui matar uma, matei o site. E corta. Desculpa. Tem lá à direita, já está em cima da caixa. Tome. Tome-me. 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 Vou ver se está muito rápido para os meus olhos hoje. Tome-me. Tome-me, Tome-me, Tome-me. Tome-me. Isso hoje está muito surrado. Está em caminho. Vamos! Vamos! Temos que ir jogar como aos jogos da bola. Temos que reduzir o ritmo dos gachos. Estou empurrado. Estou empurrado. Podem entrar, plantar. Opa! Opa! Entra, Reno. Entra, rapadinho. Entra, rapadinho. Morreste de onde, rapadinho? Liga ao micro. Opa! 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 Vamos ver só o pisca da esquerda Dá cá a bomba, dá cá a bomba! Salva! Spike! 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 Por favor! Spike! Spike! Teleporte! Teleporte! É que é mesmo estúpido! Tinha o teleport... 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 Já tens aí o coisa ao jeito Como é que é essa merda depois de plantares a bomba? Pattara! Tinha o teleport... Tinha do notar! Chate! 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 Me desliz Foda s... Nados! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fintei-os todos. Eu ainda vinha para pôr a faca. Olha, a faca estão tão a pôr. E calma Primo, isto é só para aquecer. Estou calma. Estou calma. Ora, boa noite a todos. É, foda-se que altura. E me furando um tímpano de esquerdo. Não fosse o direito? One stairs. Já cá estou dentro. Ah, caralho. Já disse para esperar. Não sei se achas que eu já vou. Está aí a reina. Será que não sabe que estou aqui? Não, deixa estar na ponte já, na ponte já. Se calhar sabem, se calhar sabem. Não sei se calhar. Não sei se calhar. Não sei se calhar. Não sei se calhar. Ah, agora. Eu já tenho uma capa. Uma vandal. Uma vandal. Uma vandal. Não sei se calhar. . 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 Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Vamos, vamos, vamos. Sova! Go away, sova. Vamos, vamos. Estás por cima, não estás muito alto. Estou. Nem vieram. Menos 145. Valeu. Vamos. Vamos fugir. Estou fugindo. Tchau. Que sombra, sabe? Tal e qual. Ah, Operator. Boa planta, Reina. Anda rapidinho, anda! Tchau, que legal! Tchau! Tchau, que legal! Tão de novo, tão de novo. Beleza, chee, chee. Olha a granada, olha a granada sua Olha a granada, olha a granada sua Foda-se, foi a pele Vamo vi, 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 vi Eles já sabem que a gente vem A Mas eu vou continuar, agora vou smoker mesmo A Ora, boas Micas Como é? Boas Dulce Ei? Não é só o Micas que aqui está Eu sei que todos mas, então já recebeste a mensagem da nova central? Já O Pitiroso está fazendo live O Pitiroso está fazendo live Vou com a nova central que o Pitiroso vai para a central Estou a ver o que eu disse O Pitiroso está fazendo stream Ah, está bem Sai de aí Miquel, sai de aí Eu já apontei Um está a acertar E esse está meio Está lá em baixo Não está a acertar Não está a acertar E eu aqui morro, não morro Ah, caralho Eu ia atrás dele Vou tentar fazer teleporte para as costas deles Cuidado com o homem também tem teleporte Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Põe! Ah, caralho É que é mesmo estúpido, que é mesmo estúpido, dava para saltar por cima do caixote Pois, e eu estava a rodar A reina estava a CT, que eu fiz o teleporte e vi lá Continua a CT, a reina Rapazinho, tenta entrar para plantar Vai para cima deles, tens o ultimate e é a última ronda Olha Eu ria, se acertasse no caixote Foda-se, tenho muito frio Certo Saúde Foda-se Triste Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem um Market, resta um Market. Spike Market. Já agatou, já agatou. Tem mais um. Nice. Já agatou. Já agatou. Já agatou. Ô cabrão, dá a caíse. Seja agatou. Ele me pegou logo a pele dos tomates. Eu estou-me a ver Está lá em baixo, está lá em baixo Está lá em baixo, está lá em baixo, não Está à surra Está à meia Queres com o smoke? Como quiseres Já nem vou picar mais Olha, entrou, tem ar Menos de 99 a jet F*** F*** A jet está lá à direita, rapidinho Está aí dentro dessa porta, da porta, da porta Está aí Está aí, está aí, é aí mesmo Já estava cercado Tens o micro desligado, rapidinho Tens o micro desligado Por mais que esse mundo no chique, ele é meu Inmatar a revolver Tens o micro desligado Tens o micro desligado Aqueles são os voos, é? Obrigado Obrigado Agora tombei Agora tombei no Brené. Vamos no meio. Boa. Agora tá aqui. Spike V. Onde estamos ainda? Estou a ponta A B. Está a meter o motivo. Que f***. Mas este cabrão... Este cabrão desde sobra vinha atrás de mim? Boa. Vamos. Acho que ele vai ter. Acho que ele vai ter. E daí não sei. Não vai, não vai. Já não vai. Boom. Vai, vai, vai. Não vai, não vai. Vocês já repararam que eles nunca vieram lá? Foi a primeira vez. Sim, mas não. Como está ali o vosso? Está um bocado incógnito, o Seneca. Ok. O Homem está a virar. O Homem está a virar. Não se metes comigo. O Homem está a virar. Ok. Ok Faz defuse, estás sozinho, Miquel Está atrás de ti Men's CD30 Está Evan, Men's CD30 Ok Olhe nos olhos do menino Ajuda na hora de morar Olhe nos olhos do menino Olhe nos olhos do lado Olhe muerto Oh Tem gente entrar. Vem o mercado. Tem mais um pelo menos Ah eu só botei no Spike Foda-se meu chico tá aqui, que ela não é Nice A paz é tempo Viste esta passagem? Que caganeira que eu tive! Eu estava a ver que o Igrama mesmo que acaba a bazuca nos cornos Foi a minha má pele, o Miquel É, estás lhe a dar bem Que ainda vou ganhar isso? Espero bem que sim Não gosto de perder nem a feijões Quebrou-na por cima, que lhe dá conta Meia? Estão aqui, Marta Já me deu Elas estão bem, elas estão bem Espera aí que eu faço, espera aí que eu faço, espera aí que eu faço Desculpa aí, um deles está lá atrás Que é muito certo Start Solo O que é isso? Só enviar arma não, manda-lhe um flash, manda-lhe um machete Uma machete, manda-lhe uma machete, eu vi O que é que tu queres? Tal e qual, compra Queres uma skin comprar? Não me consegues arranjar uma vandal, pedido Essa é a vandal do Surra Muito obrigado O som dela a disparar é muito fixe, o Surra É, não é? Não Boa, mas tem um olhar Mais um Eles estão aí, oh Miquel, eles estão aí Fui eu que partiu o vidro Fui eu que partiu o vidro Fostou? Fui Marca-te, marca-te Ainda estás passando Como é que esse gajo sabia? thatal vai Tá energia Só communauté agora Força? Como é que é isso? Calaил Cala deu Cala isso Boa Está aí agora Está aí agora Está quase ganho Falta tudo Vou só lá baixo buscar alguma coisa para ver Depois convidem-me Eu já pedi para entrar mais que uma vez Está bem Estou aqui à espera para vir entrar Não, não aceites Não aceites, que eu já me enganei Eu já aceitei Eu já estou aqui no grupo Pronto, está fixe Ok, então depois quando quiserem dar podem entrar Eu vou tratar cartões Despermissar giving Está aí, está aí Ouve Modo em cima do lado da escada, do lado da escada, das escadas, nas costas dá um pique, dá um pique, restam 30 segundos está aí um pique, está aí um pediroso ai caralho faça um tempo, faça um tempo, time 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 já não consegue, já não consegue e ele não pode morrer também foi o meu má pele eu ia com o flash na mão caralho o que é este barulho? é do rapadinho é, tens o computador a arrebentar ou o que? liga o micro é o que? é o que? revelando a arma achei bem ah, é bem, é bem é bem é bem é bem é caralho, tantos é caralho, tantos Já não tens tempo, já não tens tempo, dá save, dá save Também não preciso dar save Ah não, é a prorrogação, é a morte súbita Os gajos nunca vão lá, nunca 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 Então ficamos talvez, vamos ficar mais ali para o meio Vou só utilizar as bastantes Já que eu estou Vamos lá Vamos lá Continua aí Estão a fechar, estão a fechar aqui o portão Já está aqui a... parte o vidro, parte o vidro Spike plantado Está aqui, Enderham Ficou 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 GG putas Para caso damos uma boa volta? Deves ser senhora E houve quem testisse, quem quisesse testir Oh surra Deve ter sido o que conheço, pessoal Deve ter sido o que conheço, pessoal Onde é se não é Houve quem quisesse testir, oh surra E é Não estávamos a correr mal, mas penso E o rapadinho é dar cartas E o rapadinho é dar cartas Oi. Oi. Ai ai... Ai ai... Eu acho que tenho que fazer o competitivo a dois. Segunda-feira já é ali o trabalho. Partida encontrada. Partida encontrada. Aqui! O que é isso? O que é bom para jogar isto é o meu da sala Mas estava à manhã de jogar e tenho que ir a instalar o primeiro Rapadinho Lens d'Alma Só jogo de salva competitivos Pode ser É melhor é A surra Vai chegar a bloquear-te Pode meter-me Foi quem? Foi a surra, não foi? Foi a surra Foi fazer um café? Ah então foda-se, é dois minutos Então podes ir fumar um cigarro Oh Lucas Oh está aqui a mais, está bem No reato ainda quer comer-te? Eu estou-te a mandar já Tenho lá a calma contigo 106 Mas aí eu não conto-te muito comigo A caneta aqui está fudida 106 Basta adicionares um Depois a malta vai adicionar Um ou dois Ou três Ou adiciona estes quatro Depois a malta vai adicionar Tenho que fazer amigos Normal Se não deste o ID a ninguém Ah o meu ID qual é? Adiciona-lhe 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 Ah como é que eu adiciono esta gaita que não me aparece aqui nada Foda-se Cá em baixo No lado direito No canto No canto inferior direito Diz-lhe Há uma pessoazinha mais ou mais Sim Carregas aí Agora metes o nome E depois metes os números à frente no sítio onde diz tag Ou os números Ou as letras Ou as letras Exatamente igual Mas eu Vocês não tenho aqui nada Só tenho coisa Ai o cara Oh Dulce Por baixo da imagem eu mandei de quatro Por baixo da imagem eu não tenho nada É que Aqui Ah Ah Oh que caralho Está para aí não Ainda era capaz Ainda era capaz Ainda era capaz Ainda era capaz Por esta merda A filmar o A tela Não Não Só para mostrar Não Já tem a capucinha de fora Dulce Opa Vocês sigam que isto não está a dar nada Estou na VLOG Tens aí Riote Eu tenho que fazer um desenho ID Sim O pontinho E tag Pronto Custa muito fazer Cropix E escrever Tuga E dividir Tuga Que é para aqui fazer Cropix Hashtag Tuga É só preciso escrever isto Olha Passa com o teu rato Passa com o teu rato Passa com o teu rato em cima do teu nome É mais fácil E o que é que diz lá? Diz tesouradas mais ok Já está fácil Dulce O que? Oi Oi Já estou a ouvir aí coisas a adicionar Muitos Dulce nobre Liga o microfone Ela está ligada Por cima do No teu jogo Por cima do teu nome Diz o teu nome E o que é que diz à frente daquele asterisco Adormeceu E depois foi Eu ainda adormeci Ah então vá Estás dentro do jogo certo? Estão a sétima não Estás dentro do Valorant certo? Estás a dormir? Estás a dormir Caralho da minha Não me responde A gente está a falar contigo Dulce Olha agora já foi Por cima do teu nome Passa ao rato por cima do nome E diz o que é que lá está escrito O teu ideia é o que? É Pikachu o que é? É estar com o senhor É o quem? Pronto A comunicação perdão A mensagem não foi copiada Tem que repetir outra vez A gente aqui a 40 minutos fala outra vez Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Olá Atenda aí Oh mulher Atenda no WhatsApp Dulce Não é que eu não sou muito é Atenda no WhatsApp Pois é é isso que a gente está atentando Agora vira lá para o computador Vira para o computador Vira para o computador Espera Espera Caralho Não é para o computador é fácil saber No outro lado No outro lado Não é aí Dulce Aí é onde a gente está a falar É no outro lado Anda para cima No cantinho do outro lado No cantinho de cima do outro lado No cantinho de cima do outro lado Mete lá o rato em cima Não Em cima Mete o rato em cima do teu nome E aproxima a câmara Olha o lugar Não está a ouvir 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 Estamos a tear É... 29,80 E o teu nome? Dulce Dulce 29,80 Dulce 29,80 Aceita ao pedido Não sei se está lá Não sei se está lá Não sei se está lá Pronto está feito Também é melhor Não sei se está lá Não sei se está lá O que é que saiu? Não sei se está lá Mordel Ah! Cropix Estamos a ficar prós os dois Ah então Só tenho 10 de vida Um meta barreira o outro se moca 10 segundos tu não é Tu não é para andar com o Tu não é para andar com este nadie? Paula Nunca andei? Nunca andei com este neck? Não podes ande aqui Este neck está aí Esteанняc está aí Cabe aí dentro Oh rapadinho podes vir que eu já te julguei a chamada da Dulce. Tô quer dizer, eu vou querer ver se ia à tua stream para ver se mostavas a chamada da Dulce. Não caminheta. Para ver se ela conseguiu. Para ver se conseguires ver alguma coisa ou não. Não, vês ela de pijama só. Ah é? Opa! Opa! Aquele cor rosa não? Olha, já queres saber de mais. Opa! Nunca mais acaba a porquê do vírus. Para ver se doem um salto. Olha! Oh quartel! Oh quartel! Oh quartel! Ah bom! Ah bom! Oh Miquel! Ele está vivo! Eu não. Ele estava a falar para ti. Para mim? Ah eu posso ficar a vir à vontade. Pijama de cor de rosa não é o meu, certeza. Olha aí Dulce. Pijama de cor de rosa não é o meu, certeza. Olha, não estou a pena a venha. O que é o meu? O que é o meu? Não estou a grade da.. Para você. Obrigada. Está um long? Um meio. Nice. Pode ser com o portal. Ah não. Está lá, long, long. Está long, está long, está long. Este cabrão ainda está no Discord, temos que se carregar no tom. Anda para aqui para o Discord ou... Rampadinho, já está, já podes vir. Eu estou aqui. No Discord não. Estou mais abaixo. Concentrado. Pronto, está bem. A gente gosta de ter aqui ao pé de mim. O barulho está bom a fazer, mas vai estar sufocado. Um gajo nem ouve os patos, não ouve nada. Estava a ensinar a Dulce. O barulho já está despachado. 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 Como tu dizes, eu também não gosto de perder nem a partida. . O barulho ainda está apagado. . . . Sim Está limpo que tirou-se É, penso que sim Não tem, tem um Tenho que estar na parede Ah, pois está Nem o vi, cara Consegui pontar na minha mão É isso E essa é que parece que não joga nada Olha, estou a gostar de jogar com esta merda Com o que? Com o Homem Com o Homem É o Homem Querem alguma coisa? Não, obrigada Oh Miguel, vende que eu compro para ti tem 9 mil Se guarda a unha para a próxima O Homem Sim chefe o Homem Chefe o Homem É o Sneka, o Sneka é o chefe o Homem Desconto Sneka Meteste um vídeo, não meteste O Portal Foda-se Foda-se Já cá estou dentro Espera, vou dar a volta Vou dar a volta Vou dar a volta Está atrás da caixa É melhor ter um break Pingo do caralho Está aí dentro, oh surra Está aí dentro Não Não Seis longo Tens ultimate Já sei Já sei Tens ultimate Mas era bem jogado Era bem jogado Se tu não carregaste a arma, ainda matavas Sim Sim, está Sim Não 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 Ok Evan Fazes outra a estrada Fazes outra a estrada, Miquel Smoke igual a bocadinho Mas é melhor smocar quando ela estiver ao pé Quando for mesmo para plantar, se não as smokes vão embora Não Eu meto a minha Vai ter uma parede aqui Ok Ok Estão deseguei Estão... 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 Teste Essmann 'tig Há merda Calma aqui,hoe Está aqui no lado do c... No lado do CT Crace, lado do CT Aí vem então, Sneka Tem um Hever Short É bem surra O outro está bem Está bem Ainda está Já está Já está Já está Morreu Fujam Mais onde, Cropix? Não sei ainda Queres IARC ou smoke o CT e smoke aquela entrada? E tu mandas lá para o meio? Só que não devia ser daqui Eu daqui smoke Cuidado E com caralho Pai, a SAR não mete-me tanta nojo Acho que ela devia tirar-se assim A SAID está aqui no portal Ou então está bom Ou então está bom Ou então está bom Vem Ao lado direito? Sim, ao lado dessa caixa Enquistado à parede Tu não o vês Ah, está aqui Ele é da alma Calma, calma, caralho Não, não as respostas O que é que se passa agora? Seneca, tens a revive Eu sei Tinhas Tinhas O que é que se passa agora? Opa! 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 Olha, preparem-se Escutem Eu tenho teleporte Prepare-se para depois rodar B Ok, ok Opa! Opa! Esconde-se, NECA Que eu vou fachar Opa! Ele está aqui Ele está aqui à esquerda Começam a arredar Começam a arredar Começam a arredar Começam a arredar Cropix e rapidinho Começam a arredar Fica 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 Olha! Não, não, não rodem Ou podem arredar na mesma Com o snack Ela está à direita Ela estava à direita Traz a bomba, traz a bomba Já está, já estou no B E com o caralho Está do outro lado Manda para aí, manda para aí Isso! Mesmo enchei Enchei mas não fui a tempo Mas foi mesmo enchei no sítio onde estava a bomba Não, estava na porta Eu pontei aqui, olha aqui Não dá para ver Ela caiu dentro da porta Mas caiu dentro da porta Mas caiu dentro da porta Ela caiu aqui Eu pontei um bocadinho à pressa Que era para me conseguir esconder E mesmo assim escondi-me mal Foda-se Menos 112 Dado para o barulho Não porém Ele está aqui Não fazes barulho, não fazes barulho que o smoke aí o A Não fazes barulho Não fazes barulho Aguentem, até hoje rodarem Caralho Tens um portal Eu sei, o Snacka já está a ver Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Vamos lá Se calhar é melhor a gente ir lá A gente tem conseguido entrar lá não Agora ainda mais Operator Assim o Miquel nem que smoke o Evan É um Jacka Acabou esse meu carro, a ver É um Jacka É um Jacka Aqui um Aqui um Vai passar cocaí no meu Cagando filho da puta Está Evan Operator Já eu já roubei Opa, anda, siga, siga . 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 Eu não sei, mas já aqui estava, que ela mandou um tiro para ti. Mas ela estava aqui, quando matou. Estava mesmo aqui. Eu vi, eu vi, eu vi. E ela agora estava aqui, queres ver? Não é aqui, era aqui. Fui bem errado. Ela também tem a velocidade, não é? Se castiga não sei. Fui bem errado. Cuidado que se não está ali não. Portado. Não, portado. Está da praia, tem cuidado. Eu vou dar a... Deem uma volta, deem uma volta. Boa, boa. Olha, há selhos nas costas. Então, vou tentar entrar no portal. Estamos todos, todos. Boa. É bem, Cropix. Peguei o Forte. Salvarei! Ahn, ainda não! Estão 30 segundos. Será que elas estão rápidas, na hora? A gente, ela deve estar lá. Vamos cbq. Puta... Lá vai foco! Ups... O que é isso? Filhado a pouco... Na PIX está apontado... Eu sei o que have! Eu tenho o preto Salta para cima da caixa Manda a granada Tome! 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 É bem! Boa! Tu andas a... Tu andas... Foda-se! Não te dói as costas! Não, por acaso já! Meu, que diferença meu! Nem estava com essa noção! Nem eu! Só... Só... Diferença de mim tem... Não está de ser fácil! Tens 21 kg de diferença! Que eu só matei um ainda! Desculpa! 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 Ah! Matei a selhos! Cuidado ao shift cabrão! Tá um neve! Ai! Caiu! Caga anda filha da puta! Que timing! Que timing! Matei a velha! Matei a velha! Ultimo está velhos! Anda rapidinho! Nice! Última rodada antes da troca! Esta aqui é defes! Sim! Olha aí rapadinho! O que? A tua frente! No chão! Ah! Uma pinta picolesta do... do... do Spiderman! Hum! Tenha ultimo mate! Hum! Tenha ultimo mate! Ai! Está da parede! na... 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 não... na... semou que sou o Evan我要ed farm com convenção? Eu sou eu que estou no Evan! Essa E Thiago está aqui! Cuidado com o Shorts... O Shorts estava lá por aí... se você screamed through on hand. Precidado? ...foda-se! Estava lá em cima, está em cima do quadrado. Tens partiu o outro quadrado, senão não entras. Está no short, Miquel. É bem! Boa! Boa! É bem! Boa, mano! Essa foi bonita. Se quiseres fazer o clip, está na Twitch. Muito obrigado. Está tudo lá, eu vou ver. Não gasto, não gasto, não gasto, não gasto, não gasto. Então, é para subir lá para cima. Pode ser, então. Se quiseres tirar tudo o teu ou já não dá? Não dá. Então, olha. Vou a casa do bem. Foda-se. Então, já gastaste o teu. Então não era para subir lá para cima. Estava a caga nisso. Estou a avançar. Estou a avançar. Fui eu, fui eu. É mais fácil eles entrarem na te verem. A B não apresenta nem. Ah, está, está. Não deck ninguém! É B, é B. Fui eu que smokei, fui eu que smokei. Tem um long, tem um long e... Mas para que é que usa o portal? Olha, já tem CT, já tem CT. Estou sem bisa, já. Estou aí dois, Seneca. Seneca, dá cura aos... Ah, já está aqui. Foda-se. Era para dar-te cura. Ya, eu percebi. Fiz burulho, não sejame, fodi-me. Já tinhas matado a Jett, já sabia onde estavas ali. Mas podia estar a recuar ou outra coisa qualquer. Não gosto de atender de novo para ali. Parado do barco para lá. Não me aposentão, não me aposentão. Não me aposentão... Passe uma, por favor. Vá, não me aposentão. Não me aposentão, não me aposentão. Por favor. É? Consegues ver na mesma, Osneka? Não, eu sei, mas não... Ui! Tem que estar bem. Não é pra se calhar. O que é só o meio? Veja, anda a perder as minhas focos, fodeu. O meio está a parede feita. Eles estão a rodar, eles estão a rodar. Oi? A Spike drop, a casa de banho. Onde? A Spike casa de banho. Vem cá, vem cá, vem cá. Ora, onde está aqui? Está short, está short, está short. Acho que o pior até é fixe, para sair-te. O pior até é fixe. Olha, eu não. Eu compro. Mas já compraram. Muito obrigado. Muito obrigado. Este cabrão anda sempre arraso mesmo. Então é ele que compraste o canto? Ele é protegido. Tu com essa brincadeira ainda tu foto, ó... ... Como? É capaz de ver, se ver. Ah, mas... Tu go, enfrente. Eu vou à frente, eu vou à frente. Foda, está lá em tucar shot, em tucar shot. Foda, está lá em tucar shot, em tucar shot. A bomba está lá, pitrudo. É, eu vou dar save, vou dar save. Estou trinta de vida. Está bem, então dá, então dá. Vem para trás do portal. Pois, entras dentro do portal e espera por ele. É quase seis vão. Não, ela está a ver aqui no B. Ah, não, não. Está bem, eu estou no portal do A, está certo. Queres Snacker? Não, tenho dinheiro. Está sempre raso dinheiro o cabrão. Epá. Quando o Snacker não tiver dinheiro ninguém tem. Eu estou entretido a pôr as smokes para vocês que eu até me esqueço de matar. Mas isso é mesmo assim, é mesmo assim do homem. Não está aqui ninguém. Não está aqui ninguém. Passaram aqui no B. Consegues ver uma parte? Não tem o B. Só tem o B. Não tem o B aqui no B. Não tem o B. Tão longa? Nice. Onde está agora? Tão um Q2 rapazinho. Tão um Q2. Acho que tem mais um. Eles dois estavam um Q2 no meio. Tão um Q2. Tão um Q2. O outro chote grande, o que é que se foda? Eu faço mais que o chote grande do que a outra arma. Se quiseres um Q2 ou uma merda qualquer um gasta. É só se vou com uma seguinte das tuas. Vá cá? Não, estou a brincar. Vou por aqui barreira. O que é? Fala. Fala, eu compro no Phantom. Não, não se tente comigo. Está aqui um, está aqui um. Não, não se tente comigo. Oh, eles vêm aí. Resentados. Tanta smoke Eles estão lá Eles estão lá Eles estão lá Eles devem estar a rodar Ah nem tá aqui no botão Já devem estar a rodar Já devem estar a rodar Ui 100 WC 2 100 WC Ação de estado do WC Vai Vaaaii Guardavas caralho Para ficar com a Shotgun Ah, está bem, está certo Isto é mesmo para um gajo enriquecer então É que eu fiquei com a Shotgun e com o escudo É como eu, fiquei com a arma e com o escudo Então agora ganha outro ultinho O resto também está a ganhar Ganhas sempre uma esfera por ronda Tu tens de ter cuidado aí a apanhar essas esferazinhas, qualquer dia foto Olha para esta Smoke aqui a ver ali o Short Os pés, ah? Ah? Olha essa Smoke a ver os pés do Short Yeah Mas é melhor que a minha? É igual, estúpido Não, 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 não Não, não, não Eu que atua não consigo ver O Short Foda-se Eu que atua não consigo ver o Short Estão Miguel Foda-se E que caralho é só smokes que um gajo até se troca tudo. Tava long. Tava a saber, se não fosse o Mikael a matá-lo. Se não fosse o Mikael a matá-lo, toma então. Se não fosse o Mikael a matá-lo a shotgun, eu matá-lo a fagainha. Vemos que há aqui mais uma esfera. Deixa ver se eu sei trabalhar com isto. Deixa ver se eu consigo pôr esta merda só a ver os pés. Não. Tapei de tudo. Não, não tapaste bem nada. Vamos um pouco de rapidinho. Assim está bem. Tem aqui na rua. Oh! Acho que o Spike está a drop, não está? Não. Está a drop agora no Evan. Boa. Está a drop no... Salta o Snacker. Não. Estava a carregar. Deixa de estar, deixa de estar. Agora roda para o A que eles apanharam o Spike. O Spike. O barulho não está longa. Roda para o A o caralho é que roda. A Sage foi para o A. Oh, queres ver? Spike plantada. Spike plantada. Está aí um Snake à esquerda. Vamos lá. Bora. Estão foda porque eu tivesse que matar mais um para dar revive. Se matarás mais um ganhas. Oh! Tempo. 20 segundos a partir de agora. Mete a barreira. Já estava lá. Já não tem sempre. Se metesse alguma barreira quando eu disse. Logo à entrada. Está mal. Está mal? Está dentro do set também. Mas não era para pôr assim. Era para pôr o outro meio trucida. Assim mesmo que ela partisse um não conseguia passar. Pede o Operator se quiseres. Quem quer o Operator. Pede para guardar essa arma e pede para mim. Caduto. Não, deixa estar. Guarda. Tenho sete mil caraças. Mas estou aí. Qual é o problema? Então toma. Pede. Pede. Agora não comprou para mim. Está aqui. No chão. Está no chão? Ok. Mas não é isso. Era para tu guardares para ti para teres dinheiro. Que era essas. Não se mexe comigo. Apanha esta arma. E sem vida? Está aqui. Está aqui a Spike. Está aqui a Spike. Está logo. Já que está logo. Desce. Portal. Está no portal. Boa. A raise já estava rouca. Portal meio. Portal meio. Aí, deixa eu ver. Nice. Não. Até vou ver a repetição. Caralho. 32 kg. Foda-se. O homem está a dar bruto. Estás on fire? Está bom. Está maluco? Ah, a comer um bocadinho de chocotinho. Queres? O homem está a tua carraba. Não! Não! O homem está a mata de chocotinho. Lá é. A foda-se a distinção. Foda-se a distinção. Foda-se a distinção. Tufa. Qual era a coisa para o dulce do quê? É dulce de 29,80 Gostou, mas foi Já está Só falta o rapazinho Tem que trocar aí Chegaste a receber o meu dulce Recebi-te aí, boneca dos Reis Como estava a entrar escrevi rapidinho O dia não esteve assim ainda Este foi o meu primeiro boneco Oh pitiroso Foda-se tu és mensova Para que estás com essas merdas O que foi filho? É tão bonita A surra A surra Hum tá bom A surra Eita Um gorila Um pacaco Um pacaco Uma reina Ei A snacka dole Ei, está tudo foda Tu de Sky Eu de Sky E o de Fênix Os únicos vão bem O rapazinho e o surra Foda-se O rapazinho ainda não me fez o pedido a mim Se é preciso é calma Se é preciso é calma E muita E muita Calma e muita Por acaso também foi o meu primeiro boneco Este foi o meu primeiro boneco A primeira batalha que eu fiz foi com ele Olha, já não sei qual foi o boneco que eu fiz a primeira batalha Mas acho que foi com uma gaja Qual é? Com a chinesa Ou o que é que era? Mas não sigo Foscas O cabrão Já me fodeu O que é que é que é? Na comp Ah, está aqui onde é mais Foda-se Ah, está ao meio Ah, está ao meio Aqui Recarregando, abaixo ou pão? Cheguei Quebrou Olha, olha, olha Deixa atar, deixa atar Restam 30 segundos Último jogador Restam 1 Ah, caralho Mas bem jogado ao rapadinho, bem jogado Muito bem jogado, liga o micro Pois, posso ligar o micro O que é que diz que o micro não está ligado? Desculpe, Lupomir Desculpe, Lupomir Desculpe, Lupomir Já passou uma Viper Já passou uma Viper? Esses gostam Olha, olha, olha Vem te aparecer aí Vem te aparecer aí Estes gostam de puxar, gostam Olha na tua esquerda E tantos Estes gostam Estes gostam de puxar, está a visto Estes gostam de puxar Gostam de puxar, a gente Dá-lhe a respeitiva Vamos lá sentar à direita então Que é para matar alguns Que há bocadinho não matei nada Rapadinho, olha a arma É É Recarregando É É É É É É Já É 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 Ué, eu conheci ele. Tem um double d'orce. Roman no longar. Hummm. Será que deve estar aí. Venham lá, venham lá. Vamos lá, vamos lá. É para foda-se nas costas. Vai com as costas. Vamos lá. Enquanto não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Eu queria ficar com 100 v's. O que é que caco? É o Sneka Baixa essa merda Sneka Vamos lá 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 Olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Metes-te que puta da brincadeira A meter a Twitch estupido e tiroso no teu telefone em altos de BRs Pois mal Estava a ligar isto agora, tem calma Que assim tens mais mal para ver, está bem? Que um gajo nem consegue ouvir os passos e consegue ouvir os passos duas vezes Não basta uma, é duas vezes algo Diz amor Hã? Hã? Estás não ver a Jgar? Estás não ver a Jgar? Olha, podes ver aqui a Jgar no telefone Oh cabrão Talvez passam para um short Está a janela, está um janela ou está um em baixo? Um dois no A Bora rodar, bora rodar Ou comenta a janela ou está mais um em baixo? Bora rodar, bora rodar, bora rodar Bora rodar, bora rodar Mais um em baixo Um são igreja Um e as um altas Um ali Um ali Os Às Ele já está há 4 minutos e meio Para fazer dinheirinho para a gente Acho que não, acho que a equipa também ganha, ganha pouco mas ganha Vamos já dar a volta a isto A gente está muito separados Nas costas rapadinho, onde a gente nasce Ele foi buscar o visto Onde é? 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 A água Onde é? Onde é? Onde é? A neia é de rank, se fosse de rank é que a gente fazia mais Se eles querem chitar, vou chitar, com outros Vou só tomar o cigarro no instante Bem olha, vou só comer qualquer coisa lá abaixo, e é a casa do banho Se entrarmos também tenho aqui a stream por isso O que é que a stream vai te resolver se a gente entrar a Seneca? Fui algum outro tal ligado? Foi musica de quê? Morreu? E morreu, mas o carro até nem está sem grande coisa Ah, se calhar ainda foi, a gacha foi O que? Deve ser daqui ao carro, já Devia ser onde ela ia Está bem, está bem Seneca Acabamos de entrar agora Um acidente grave na 1 Estão a supor que seja a filha do Tony Carrera que tenha morrido de 21 anos Estão bem músicos no hospital Estão a supor que seja a filha do Tony Carrera que tenha morrido de 21 anos E tirou-se, olha que o stream está parado Eu sei que está, não estou nada Estou no Discord Só fiz? Eu sei Oh Cropix, é fazer uma convocatória Não pedes nada? Não é por mim, atenção É fazer uma convocatória Mas o que é que se passa? Nada, nada Para experimentar aqui uma coisa Tem ar? Tem C A seta do Pitiroso, que o Pitiroso agora vem de soda E aí, caralho, já estou a 40 de vida Estão 2 C O Dwarf é fake, o Dwarf é fake O Dwarf é fake, o Dwarf é fake e o Dwarf Vai Cropix Vai Cropix Faz de Fuse, faz de Fuse, tá lá embaixo É vai Guarda a faca Não, não vai pegar a porta, é igual a tu É, só que de outra cor Já viram a nova faca que lá tá, a do dragão, tá fixe Se não é que isso é... Não é? Isso é as randoms A gente não tem Eu por exemplo tenho uma chata Eu não tenho nada Por causa está lá uma que é tipo do dragão, depois tem o efeito dela Que é estar em chama É em chamas É em chamas É em chamas O que é que está vendo? É o rapadinho Capaz, sem abrir Maio é maio Eu sou Eu sou Vai Criquim? Nice Esse é um inimigo Outro lado do vosso É só Eu nem fiz nada Olha o Surra Recebi, recebi aqui um desafio Qual? Fazermos um competitivo Eu, tu, o Surra, o Cannabis E o Israel Está bem Temos que combinar aí um dia Hoje não dá? Não sei se eles estão aí O Cannabis não sei Devem estar aí todos O Israel está aí O Israel está Estão revelando armas Sim, Fanny Passou um arma Olha, estava aqui um serro Estava aqui um serro Estava aqui um double d'orce Estava aqui um double d'orce Estava aqui um double d'orce Espera aí, tenho aqui um double d'orce Está um janela Um janela Double d'orce morreu Acho que é Ou acho que eles estão chegando atrás Eles estão chegando atrás Não sei, não é o problema Acho que é, acho que é Acho que é Estava aqui o Brinks e a Raiz Mandaram aqui duas granadas cada vez Não sei, mandei a seta e não está lá nada Mas alguém está sem por ti, é perfeito Não, não, não Ninguém passou para mim Mandaram hoje fica a nada Eu estava a dizer Nem que eu desligue esta Steam E faço uma Steam Só que a gente não é competitivo Ah, então falo o que disseres Não, caralho Steam? Não vá orando Plantaram-se Tem um B Filha da mãe, meu É, cut timing Morreram ao longo do tempo Ya Não, mas eu já estou a ver o que é que eles estão a fazer Eles estão a... Tentar apanhar um por um Eles estão a chegar atrás e tentar apanhar um por um Ou seja, não vale a pena estarmos a rechar Com eles Mas eu não estou a rechar se eles fores tu Então vem jogar à defensiva Eu tenho estado a defender sempre Precisaste de cima ao que tu dizes Tem um Foscas, é foda-se 143 na raise Onde está, mas está Estava bem estou bem ou menos Não sei, na vi, na vi, na vi, na vi Mas reparei nisso Opa, está dois igual, não fazíamos eco Esquece, 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 já não há tempo, já não há tempo, esquece Seguir fazemos eco a surra Caso que perca-mos Se quiser matar é matar Caga, andaste com a puta Olha mais um aí, é isso Boa Por acaso ainda estava a filmar, estás com azar Não, não, não Então tinha acabado de morrer e depois a câmera mudou para o Seneca, quando tu disseste, olha vai ser isso Um PC Clare, quando grava até, se não gravar Ele flasheu os dois não Não, este foi a Smoke, a gente não conseguiu ver a eles e eles conseguiram ver a gente Mas eu pus ali, acho que pus ali a Smoke, não é a Smoke o ator do ar Ah, caralho, já não chega tempo ao C Vai ficar, vai ficar Vai, vai A rapidinho, vai A Vai A rapidinho, vai A Olha, tenta volar, volar Vai ser que as coisas ganhem ser Boa Está aqui o Spike, está aqui o Spike Está aqui o Spike Faz de aí, faz de aí, esconde, esconde Ah, está virando, está aí, está aí Boa Boa Estão para ir para onde está na facada Estão para ir para onde está na facada Se fosse assim o sistema de replay, como é visto o Ace? Foi um clutch, agora é um Ace e isto e isto assim não é É só dar para o Brasil Não, tu, tu, na live do Pitiroso foi um clutch Não, não, o Ace não ficou Mas agora o que é que é o clutch? Clutch é o quê? É matar quatro Ou quando estás a perder e estás a voltar É Maio, Maio É Maio, Maio Está perto do lado Cuidado, com isso Vou Foscar, cuidado Foscar, é B, é Maio Foscar, é B, Maio Vê-me as costas, vê-me as costas, churra Aí estava a janela, de uma vez Janela, janela Cagando a headshot que eu mandei agora Ficou Assim mesmo Até eu nem sei como é que fiz Ah, eu vou fazer clip Um deadshot Ah, é super gosto 2 horas e 28 Quer dizer, não faz o clipe do teu Ace E vai fazendo um headshot Não fiz o Ace dele, estúpido É tanto? Não apanhou, não apanhou Olha Não apanhou Não apanhou Esse é, esse é, esse é, esse é, esse é Revelando a área Coitada, obrigada Ah, que legal, não é Ah, que legal, não é Mas eu estou a entrar, né Mas eu estou a entrar, né Não acho que é Eu não acho que é Caralho, mais ao rato, tinha que bater no computador Foda-se E... isso é fantástico, tá bem Está bem no T4 Lá para cima, lá para cima É o rapadinho, carrega essa merda É bem rapadinho, é bem, é bem Foi bem na mesma, foi bem Cuidado com os espaços que eles têm nos ultimates Precisamente com o ultimata-race, que é o melhor Vida, virem, virem Virem... 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 Virem, poke, quel... Ok Virem... Su... Verdade... Ah, tava com dois válvulas. Vou ao costas. Foda-se. O jet vem de 140. Estão todos aí. Gostou 30 segundos. Espiral, tower, tower. Eles já vêm a entrar agora. É com o seu, é com o seu. De volta a cima, é com o seu. Eu sei. É com o seu. Foda-se! 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 Alta a um tiro! Último jogador! Êêêê! Cabral! O que é que foi isso, churra? Ah, mano! Não sabe que ia arrebentar mais rápido, mano! Não botou na perna! Ah, agora fui autista! Foda-se! Foda-se! Mas eu sei que eles não estão a montar! Alguém que vinha ver que eu voo! Foda-se! 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 Mais aos olhos, mais ao caralho! Estão rindo, rindo, rindo! Stá-ma... Mais te fartar de rir... Bais te fartar de rir, oh Mikael... Com esta live. Hoje estão com mais ticos ainda! Cuidado, cuidado! Toma-lo. Quebra não, pá! Tem shorts. O que é isso? Lá vai fogo! Dá força, Sneka! Não conseguiu fugir, daí eu. Se quer é mais fácil, se ele teleportasse. Não, falta um bocado dessa destreza. Vai ser, Sneka, vai ser, vai ser. Deixa-me ficar lá. Se quer ser, ok. Que assim reduz o... o alcance deles. Pronto! Já percebesse porque que eu queria virar? Não, não. Eu só vou rodar, né? Não, não. Ainda não. Só rodar, então. É o rapadinho. A merda, p***. Pera aí que eu estou quase a mudar a seta. 3 segundos, 3 segundos. Ui! Como é que é possível? Estão na luna. Já está, já está a entrar, já está a entrar, já está a entrar. Estão na luna. Bem, ou isto de repente muda... Ou isto muda de repente, ou então estou fadido. Tem que tirar o casaco para ganhar a free, de certeza. Imagina, eu preciso de entrega. Entra aí do metal! Preciso de entrega. Preciso de entrega. A Krumpix. Quer pra sem varia glúte? nouveaux какие mo ladrões. Obrigado, Krumpix. Não, 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 não. Estou. Eu já abalte-me um jogo. Não tem problema, não tem problema. A gente não tem problema. A JET sabe jogar. Está bem rápido. Olha, a gente está a defender. Estão aí para onde está a ser. Cuidado, protegido também. É para foda-se. O Seneca está atrás, tio. Vamos contar a... Smoka já o ar. Exato viu, ele já sabe, ele já sabe. Tens mais. Olha o êxito do Seneca. Recarrega. Olha o êxito do Seneca. Olha o êxito do Seneca. Olha o êxito do Seneca. O êxito do Seneca. Se eu fosse a carregar, eu não ouvia-me. Olha o êxito do Seneca. Olha o êxito do Seneca. Do Seneca. E do próprio êxito. E do próprio êxito. E é para aquilo que estou a jogar hoje. É igual a gente. Eu não quero ver o êxito do Seneca. E é igual a gente. Eu quero ver o êxito. Como é que é nos Smokos? Smoko ou Ivan. Mas espera aí, só quando a gente lá estiver quase a entrar Senão a smoke vai embora e tu... Não, espera, vou mandar aqui uma smoke double d'orce Mais vale mandar uma smoke para mim Uma janela double d'orce Só para enganar Oh, eu avisei Como é que esta garra Já não falam, não falam que estamos embora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mano, veja os sesões Não estamos respondendo. Está de shotgun. Está na topa da spike shotgun. Está aí à direita. Entra por baixo, entra por baixo, entra por baixo. 50 segundos. Está bem, não metas pressão ao homem, tens tempo. Ainda o matas à faquinha se quiseres. Boa. Boa. Ai ai. Não estou a jogar nada. Fico fudido com isto. Vai, vai, vai. Rápido, vai. Está na direita. Enfim, vai. Que dano, que dano Boa, que mesa Fugiu Querem entrar então Caval 1, 2 Oh surra vai para a merda Bora, bora, bora Eu não sei onde estou a apontar, mas vou apontar aqui Onde está Dabalorce? Ele está aqui neste buraco Subiu, subiu Lola Parabí, Lola Como tu não há nenhum Para Guilolelas Como tu não há nenhum Toma esta antes. Toma esta. Não, não. Eu estou esta. Tem uma das paixão. Manda-te paixão. Uma paixão o que? Esta grande? Não, a pequena. Já estás a gastar dinheiro, se é preciso. Deixa um pouco aqui o meu smoke. Tu me deu a merda da bomba. Depois esqueço. Mas tens o meu smoke na janela. Estava um atrás de ti. Estava um atrás de ti. Estava um atrás de ti. Aonde? Já mataram? Já, já, já. Só as costas. Tem costas, tem costas, tem costas. Você está vendo? Está vendo? Eu não sei que senta ali. Ah, foda-se. Está errado. Estava errado. Estava errado. Descubra, fica. Tu sabe aonde está? Quê as minhas balas não entram antes? Estava acharia essa merda? Sulo, por que as minhas balas não entram antes? Estava, por que as minhas balas não entram antes? Por que? Estão acertando a cabeça. Estou a acertar em um sitio qualquer, estou a arranjar a maneira de desinstalar o jogo e pronto está feito. Ei mano, gravaste isto, gravaste isto. Não, estou no Snacker. Ei mano, alguém viu esta a reação de ti? Estava no Snacker. Desde que passei a bronze, não tenho jogado nada. Tens jogado bem? Tem, tem. Isto também é um jogador normal. Não te esqueças que quem mata menos, às vezes, lembra-te que não fuga o outro gajo disto. Eu sei. Bora, bora. Mas isto é como os tanques, não te esqueças. Um gajo quanto mais dever, mais motivado fica. Não ta fica. Não me esqueci. O que é? Ele é para foda-se, duas nas costas. Não te esqueças de muito. Como os niggas morreram? Como os niggas morreram? Não, não Eita, mas éramos assim tantos contra um Tens um atrás de ti já Sim Como é que aquela ficou smokada e o brinston não? Podia ter vindo mais Estava a puxar a mina para baixo Para apanhar os dois Eu pensava que estávamos mais da equipa vivos Mas eu também falhei a raise A reina passou por mim e eu falhei a raise Depois matei a raise Me tirou-se Guarda a arma e mete escudo como deve ser Que eu compro Eu preciso de entrega obrigado Preciso de entrega obrigado Não Estava revelando a arma Que rampa daí? Ahn O que é filho? Estava a arma que está na parede Estava a arma que está na parede? Estava a arma Estava a arma que está na parede Estava a porta Estava a porta para lá, mano F*** 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 Vem daí dois A porta mais para cima, Carmel Sim Mais para cima Atraque Operator É para f*** Um atrás das costas Um atrás das costas Estás sozinho com o Seneca? Não podes pedir muito Morreu O Seneca não confundiu Mas o gajo entra-me Entrou-me para as costas Outro No outro Estava ulti Estava ulti Estava ulti Estava a linha, Seneca? Cala-te! Eu não vou apontar, então... como é que eu tenho tempo de apontar? Eu quero é foder-los! Está bem, está bem! Eu queria era foder as armas a eles! Sim... Embarado cara, acho que ainda não comecei... Caralho, já tenho um coração humilde, pode ser que agora esta merda dispara à doida! Exato! Tudo bem pessoal, até amanhã! Até amanhã Dulce! Até amanhã! Não te esqueças! Eu não, vou dormir! Não, vou fazer tesouradas! Eu vou para a janela! Tomou para a janela! Tomou para a janela! Desce! Onde está a janela? Falhei! O que é que falhei? Nas costas! Por quê? No! 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 É um inimigo Está por baixo, está por baixo da janela Por baixo da janela Está a fazer defuso Está por baixo Parece que não acaba nunca Mas alguém está achando isso Pede rapidinho, pede ao DIN Não vou der com esta Eu tenho linha para o DIN Eu tenho linha para o DIN Não, mas também jogo bem com isto Eu jogo com qualquer Oh camarão É nos tomates não caralho que dói Não Para esfregar o teu grel no fim Fugiu Lá vai foco Pois Boa Eu o avisei É deu tempo Mas pode fugir com dois Nas costas Quem é que morreu nas costas? Vamos 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 Isso Isso Cuidado nas costas aí No short 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 A surra Não Ele está no verde Está aí para o ar Então planta, és tu que tens a spike É tu que tens a spike, planta Eu ia perguntar se é que ia rodar Não, estão aí os dois Seneca vai já ao Evan Tens ultimate ou surra Tens ultimate ou surra Caso que ela faça defuse Arrancas com ultimate Olha Match point Um Aaaaaaah Não tenho dinheiro Também tenho Mete o olho depois rapazinho Quais que eu te meto ao olho Estou quieto, espera aí Espera aí Que Deus é competir Ah nada! Caralho! Eu chego daqui! Isto é pior que crianças! Quer chego lá no fundo? Não! Onde é que ele está? Lá em cima! Já foi! Estavam costas! Não! Já foi! Já foi! Já fugiu! Deve estar na sorte! A rei deve estar na sorte! F*** isso! Quebram! Quebram! Já passei! Passei! Se quiseres volta! Caralho! Queria ver se ia a facada! Está feito! Mais um! Porque é que isto não corre assim tão bem! Nos competitivos! Já o Surra já era prata 3! O Gold! O Gold! Para mim é a última! Para mim também! É... Vai tudo deitar sede! Deves ir trabalhar amanhã ao Cropix! Para acaso não! Eu ainda tenho que ir fazer competitivo! Só não faço competitivo contigo! Já sei que espertes! Ah! Então! Por isso mesmo! É que eu vou fazer! Eu não estou descansado a bronze! Mas não dá para ir para ir para o competitivo! Ah! Já tens a faca, rapadinho? Está quase, está quase Também tens razão, rapadinho Tu não ligaste o micro, mas eu sei o que é que estás a pensar Está aí o Miquel em casa sem fazer nada Não é capaz de fazer experiência para a faca Tens razão, sim senhor Por acaso foi a coisa que ele já tinha dito Pois já, pois já, eu estou só a frisar e a coisa Eu ainda tenho desculpa porque eu não sei a faca Agora tu Também já não lembro Ele já no ataque, ele já foi fumar Não, ele caiu, acho eu Pelo menos houve alguém que saiu, ou então foi a Dulce Foi a Dulce Não, liga o microfone, rapadinho É que a gente não te ouve O surro, se quiseres, pois vá à race Leve qualquer um O que tu vavas bem era acente Ou a boneca que tu gostas Gostas? Não, é a única coisa que tu sabes jogar É com aquilo É com acente Não, com aquele joio Só seis gatos com aquilo, depois esquece Com a outra peça com o humano, também jogo mal E jogas? E jogas? Smokaste 20 vezes Só uma é que acertaste, 19 foram erradas E que joga com isto? E jogaste o tempo que tu andas a perder Com as moques, já tinhas morto três gatos Estava difícil Queres roubar com o que no joio, vou com o que no joio, pronto Claro Agora não vamos, queres ver Tu tens que ser um sentinela, pronto Ou se não Eu até sei um boneco bom para ti Tu é que não sabes jogar com ele Ou não o tenho ainda Ou ainda não o tens, pois Esse é que era mesmo a tu, cara Ou se não é que Era mesmo a tu, cara Não me digas que é este que está aqui Não Esse era a minha cara Não, este está aqui O que está aqui O que está no chão Tem um chapéu Muito bonito Esse, este pecaço tem, mas não me diz nada Está legal, vamos ver Nestaque Bora ver Espere E aí Foda-se Foda-se Foda-se, nunca vou olhar Estou quase sem vida. Tem um leve, mas... Tô, 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 tô. Menos 30. Quanto, quanto? 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 Boa! Ui! Foi, um headshot em linha. Olha mais um clipe. Olha que impressão é, não é? 2,59. Foi 2,28, 2,59. O que é que ele escreveu? Era assim? Oh, louco! Louco que o Flink Spica. Ele vai enfrentar os seus strengths. Um tiro. Quanto de engines. Um puto... ... é que o Flink Spica tem de mea a passear. O Flink. O Flink. O que é que dá coisa? Ninguém Vamos tentar Eu pensava que ainda estava vivo o Phoenix, e olha para lá. Não, eu matei-o. Tinha três balas, fez três balas por cima dele. O que é que vais fazer, rapadinho? É para dar serve? Ah pá, eu não tenho nenhum. Então melhor, não é? Toma um eco. Se... Pai na... Lá se vai. Não checutei nova, acho eu. Rap, rapa. Ai, meu oitai. Anteção. Se me levou. Solta, favor! Desculpa rapazinho Preciso de cura Tá um erro Desculpa rapazinho Desculpa rapazinho Desculpa rapazinho Desculpa rapazinho Desculpa rapazinho Desculpa rapazinho Olha eu tenho ultimate Podemos entrar a uma luta Isto para ruxar é fixe Desculpa rapazinho Depois esta reina vem sempre Mas esta reina vem de bom mas vamos a reparar A reina não é baita E ao a dispara entra a smoke Já a disparar Já a comer Ui Ui Roda cropping que se roda Não Não Jogador Vivo Logue de veneno ativo Eu sou bem que estas aí O que eu quero fazer? Vamos lá. Agora vai para... Vai lá. Vamos ver. Tá um Evan, tá um Evan. Tá um Evan. Mato ele do Evan. Eu estou no site. Tem Evan? Tem Evan. Reis e Phoenix. Phoenix vai puxar. Tem aqui. Tem aqui CT. Estavas aqui ao pé de micro, Phoenix? Estava. Nem reparei. Ah, matou-me. Mas olha... Ui! Mas olha que a Viper sabe onde é que a gente está. A Viper... Vai levar a trapaça. A Viper vai levar a trapaça. Cropix, pede. Pede aí. Te volve aí. Pede aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, mano, tu é amanhado. e aí eu já sabia que o tová que se você mais eu sabe que o toví você Forte, joga a morrer, infeliz. Até ela mandou logo a cortina de fumo. Para mim. Economizando. Economizando. Deixem o Phoenix puxar, que ele puxar bem. Ah, ele vai se fulejar. Fujam, mas é daí. Fujam daí, que é o grama já com o ultimate nos cornes. Está a puxar, está a puxar. Ele está a puxar. Foda-se ao snack. Eu disse para sair daí. São três setas. O que é que foste entrar? Entrei na última. Não. E gramaste com a última. E gramaste com a última nos cornes. 60 de vida, tirei teu. Eu. Não é. Eles estão cheatando aí, foda-se. Aí é mais, esses gajos estão de policiais. Mais vale. F5, F5 Prime, F5. Para que? Está a puxar. Está a puxar? Olha o caralho. Oh, oh, eu quero te matar todos, meu. Não me mata mais a vez nenhuma, queres apostar? Na moral, você morreu. Não me mata mais nenhuma. F***, mas é que elas puxam todos juntos, meu. Puxam-me todos para o mesmo sítio. E a outra foi pôr a barreira para a gente não fugir Não, foi para ressuscitar a outra Queres apostar que ele não me mata a meia vez nenhuma? E vai morrer já, que é que é o caco Olha que eu vou entrar Vais, vais merda, deixa eu estar de sossegado Eu vou entrar, o que é que é o caco Entraram os dois, entraram dois É que eu já não sou o Seneca de Sniper Vem um Costas, vem um Costas, vem um Costas Vem um Costas Já vi que sim Não, da nossa base Ah mano, consegui um B Ah mano, os caras desgraçados Agora tens um na base deles, oh Miquel Não, na B E depois onde está a bomba tens o Operator Ele estava lá à direita Lá naquele cantinho Operator É isso mesmo Bem julgado Já não é o Seneca que está do Operator Tens que ser mais rápido, oh Seneca Pede Mais rápido do que? Do Operator Do Operator Falhares dois tiros Que o gajo estava com metade do corpo à monstra Não, ele não estava com... Pelo menos eu não o vi com metade do corpo Eu não consigo Tu na outra vez também não tinhas visto o outro gajo do lado daquele canto E ele estava lá Porra Ah, mata todos E matou-me E matou-me Viste? Não vi porque estava noutra coisa Última rodada antes da troca Não vamos levar dinheiro nenhum depois disso Gasta tudo É... E... Muita... E... E... Ou... O... Só uma de... O... O que é que existe? O... 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 Ah, deixa de fazer barulho, Bruno. Bom, já estou a entrar os gaios, pô. Não te mortes, Miquel. Eita fuder. Nice. Última ronda. Eita fuder, moço. Agora contigo vou jogar mesmo a cão. É esperar contigo. E já vai levar tudo de trapaço em cima dos cornos que até os cago. Já foi tudo corrido. Eita fuder. Eita fuder. Eita fuder. Eita fuder. Bastante para vencer. Revelando área. É bem, é bem, é bem. É bem, é bem. Calma, não piquem, não piquem, não piquem. Calma, calma. Eles ainda não apontaram, não piquem. Não. Já vai ter uma. Calma. Então passa o time aí. Voa Não pica Eles ainda não plantarem, não pica Deixa-os vir Já estão a plantar Isso, faz tempo agora Faz tempo, faz tempo Ele deve estar a fazer fake Spike plantado E que um caralho 157 HP 157 Que eu te tirei 157 Então tinhas que o matar Vai aqui É o som escuro quando mata alguém Não Morreu alguém ao pé de ti quando davas a mandar tiros Não Morreu um lá em baixo Pode ser Pode ser tirado Rapidinho B Esqueço-me que ele não ouve É 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 Está lá para cima, mas não... Para descansar, este é o meu trabalho. Não é que dei moral a eles. Moral não. É B, é B. Cuidado comigo. Cuidado comigo. Você vira? Eu não estou a ouvir, eu não estou a sequer aqui. Não estou a ver. E viernes, eu me matarei Ai ai Estão da Operator Estão aqui Estou para esta avição Agora você morreu Inimigo avistando Estão revelando Arya Pensa a não picar Corre direita ela É bem sua Queres a preta? Pede Venda à toa Pede, pede Seneca Mas Operator Eu sei que tenho Tenho um Operator na mão Mas queres um Operator? Eu tenho um Operator na mão É para mim esta É para mim esta Não, não comprei nada, trouxeram para mim Eu acho que são duas Tinha Já estou mid Já estou mid Entrou um no ar Como é que estavam? Estamos mid Estou a ouvir eles no meio Não, a Spike Eu ouvi-me ir Oh mano Está adivinha esta raise Sim senhor Queres ver que vêm me buscar? Tem mais um era Entender Tem mais um Ahi está Toma Sim Enfim Veja Eita Ele O que é isso? para sobreviver, você tem que manter a casa o que é melhor? cala boca desce na moral, você morreu o último jogador vivo não dá hipótese e vão vá denunciar outra vez que é teu escargo e o varão denuncia outra vez olha, o Cropix saiu o Cropix, o rapazinho saiu quer aí um competitivo para ser o último o mais que pode acontecer é descer para a FR3 está bem mais competitivo estás muito perto do Prata, não pode ser e então a gente tem que ir para D que é para tu desceres para a Bronze 2 está por mim, está na vontade não és tu, Erosneca ele está muito perto do Prata você já virou a nossa classificação foi vitória depois vitória derrota, vitória, derrota tem sido sempre assim e esta aqui está brutal esta seguinte está mesmo brutal Marshall de solução, já viram? para mim é a Marshall Soberania que é igual à pestoinha que eu tenho ao Miquel, que tu gostas está brutal também esta de solução está muito fixe tipo, isto é feito com epá, sei lá para fuzis, sim, sim esse foi o pack que teve antes deste? foi o pack antes deste a S, a capa a Spectre e havia mais outra estou sentindo, este foi o primeiro se calhar, não? não, isso é o pack isso é um pack então não é o do passo de batalha? não não, isso é o pack é o pack como está as cores de rosas em cima sim, sim só que depois em acabão do tempo vai aparecendo uma a uma no cá em baixo é só que pronto, isso é aleatório tu tens umas, eu tenho outras eu por acaso eu por acaso sim, sim, sim só o pack é só o pack que está olha eu aqui à venda tenho Marshall Soberania que é igual àquela minha a Ghost, estás a ver? vermelha e preta depois tenho a Guardian depois tenho o Prater depois tenho a Stinger eu tenho duas Ghosts uma Classic e uma faca a faca que é o Machado não, já mudou agora tenho a faca Relâmpago e não foste buscar o Machado não ainda quero o Machado já não quero o Machado já sei qual é que é a seguinte que eu vou buscar que faca? é a Garra Oni ah, pois é a Garra Oni qual que é a Garra Oni? Garra Oni da Phantom do Pitroso mostra lá Pitroso está, está aqui, já vi, já vi é a decoração desta da Phantom, olha aí partida incompleta é eu estou a dizer me esqueci que tinha que ir live e é só 3 minutos ou é mais? é só 3 minutos ou é mais? é também é ah pá, mas a gente escolhe senão senão ainda vai calhar a gente de coisa vá, a gente vai ganhar aqui vá, bora é, podemos ir, podemos ir vá, a gente vai ganhar aqui não é? vá, a gente vai ganhar aqui não é? o que é que é preciso levar? do outro lado, do outro lado se eu preciso, não escolhem o que é que é para levar? o Ice Snake leva aquele Joy Snake que aquele Joy é boa eu pego a Icebox pegasse curto aquele Joy no Icebox acho que é aquele que ela se encaixa melhor é espero bem que não não, não, não não, não não, não eu ainda quero ver escolher para ser os mesmos dá a bocado se calhar epá e se um da gente desconecta-se vai à nossa vida e vocês fazem remake pronto ai ai não é não é vagabunda acho que é aleatório é vagabunda vagabundo então vamos lá dois gajos de grupo de certeza devem ter pelo menos quatro pelo menos quatro exatamente é os nossos quatro e mais um ah é? é igual? pelo menos quatro estão em grupo deles não é não é se a gente estamos em quatro eles também estão em quatro se a gente tivesse dois eles tinham dois é? é o Valorant por isso é que acaba por ser mais difícil quando somos cinco porque só precisam todos em em conversações também agora não puxem deixa-os vir ebê 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 o já que começa Ai tanto, Schnecka. Tá a apontar, tá a apontar a surra. Ui, ganda tiro. Putas. Olha o vagabunda. Fizeste agora um bom apanhado, sem querer. Estavas no gajo lá de cima que morreu, depois passaste para mim e tipo, vês o gajo a morrer, a cair, passas para mim e vês o aqui ir para o lado. A verdade é que eu tenho noção da queda. Por que agora se fico com uma passagemzinha fixe. Olha, nem reparei. Olha, já encontrei uma seta, oh Miquel. É B, é B, é B, é B, é B. Na picos, na picos. Um gajo já tem arma. Caralho. Vai fazer uma grande coisa com isso, Schnecka. Olha, é B, é B. G1. G1. G1, 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 G1. Então, vaca, vaca! Por que aquela gacha puxa? Quer ver? É O que é que está fazendo? Ok, thank you Nice Oh cabrão Eles estavam... Eu estava a brincar com eles Agora é que eu te vou começar a jogar a sério Cheio de ticos Cheio de ticos Cheio de ticos Aguentem Consegui acertá-lo Meio, meio Foda-se meio Estava um... Estava um na rampa... O mundo não pode Mente 120 Raze Cheio de ticos Mountain Ah, está um atrás Está um no meio Eu não vejo nada Estava a meio Guarda-bomba, guarda-faca Defuse Vai, vai, vai Deixa-me ir... Ah... Reina, vou vir De onde pico Miquel, eu vou te ensinar Encostas-te aqui, vais, 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 saltas e baixas-te Aqui, assim, saltas e baixas-te Eu também não consegui Tem mais um no meio Tem pessoas no meio Foda-se Um acaptor à esfera no B Operator lá em baixo O soba está A, por isso deve ser apontado A Ok Não, não, não te mostres, Miquel, não te mostres, não te mostres É, está apontado Olha lá dos parafusos Está fixe, guarda para mim Olha, está fixe, pede aí, pede aí As mesmas posições outra vez As mesmas posições outra vez Fosgas Eu acho tudo mais fraco Ei, está brutal, está brutal Queres comprar a sneka? O que? Caralho Caçem todos eles Levelando área Eu acho que é B Vamos por trás, vamos por trás, anda um comigo por trás Foda-se Já está Você morreu Não existe fuga Está aí um Está aí esse aí de sua frente, ô Miquel Uhum Entendo? Certo F*** Aí, olha o mano Que que é isso? Eu sou o tratador Não existe fuga N tho O que é isso? Certo Funda lass Inscre programs Falta Oelo Tem que ir O que é esse? Opa Opa Pern… Muito bem Muito bem Assom Que é isso? Porque é rápido Aqui estão trinta segundos. Não falei que é da tiro, não é? Isto é preciso de concentração. Que as coisas acontecem. Vem umas posições outra vez. Na troca de posição ou surra. Nós estamos prontos para eles. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ele não está. Restaver para lá. E eu estou cá, à espera dela. Boa. Boa. Spike também. Spike está a drop? Uhum. Então vamos lá, vamos cair neles. 5 para 3. Go, go. Rush, rush, rush. Rush, rush. Oh, nossa. Cuidado, cuidado. O que é Seneca? O que é Seneca? Mete em cima da bomba, Seneca. Tira o robô, poupa dinheiro no robô, Seneca. Ele foi para lá do B. Não! Não! Estão com 30 segundos? Agora vou pegar a Nesta 6. Eu acho que se andares para baixo consegue... Olha aí está ele! Ah! Quebrão! Se andares para baixo, olha aí. Nice! A ideia era boa, era... Aquela torre, eu não pago por isso. Isso é já expulsa tu. Ninguém no meio. Estão lá, estão lá, estão lá. Ele é bem? Não. Ok. Estão lá a rodar, acho eu. Que eu acho que... Tipo a lei. Bem jogado, Miquel. Nenhum da gente foi espotado. Estão lá atrás do mar. Estão lá atrás do mar. Estão lá atrás do... Eles vão rodar B. Eles vão rodar B. Com certeza mesmo. Estão 30 segundos. Spike drop. Eu estava aqui atrás do lado de fora. Estão lá atrás do mar. 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 Eu acho que eu... Compre a escudo, Cropix, senão ficas a pé. Pega, pega. Pega Sneka, queres? Não. Alguém estava com a arma aí. Alguém estava com a arma aí. Meio, meio. Não sei troca-troca, perdi no teu. Atenção, vá, roda um. Sneka, roda já B. Já devias estar no B, caralho. Está meio. Está meio, então vamos dois do A para o O. E foda-se. Ah, caralho. Estou a soro, o que quero? Um está no meio, está lá, está cá dentro, está cá dentro da casa. Ele está aí dentro. Nem saio, se quiser. Como é que é possível? Eu não estou conseguindo agora. Vê a live, Sneka. Vê a live, Sneka. Vê a live, Sneka. Vê. Vê a live. Vê a live. Vê. Como é que isso foi possível? Como é que estão os pingos? Eu já percebi porque ele está com pingos de 100 E ele está com pingos de 100 Ele está mais atrasado dos tiros dele Está com pingos de 100 e está a trapaça Seneca, um de vocês já pode rodar Um de vocês já pode rodar Um de vocês já pode rodar a Olha, que merda de olhar para o mapa Ele está, ele está Lá vai, fogo! Estou armado em parvo outra vez Foda-se Bom, está no lado Sim Oh mano, não posso lagar Nos jogos competitivos P*** Tem que trocar de arma Tem que trocar de arma Estrenga Estrenga O que é que não comprou? Obrigado, açúcar Obrigado, açúcar Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Vai, roda já Caga no meio, Seneca Caga no meio Ele tem que vir ter que a gente A gente tem que ganhar o site Olha o caralho Não resiste, FUGA! Dispara contra o cubo. Contra o cubo, Sneka. O cubo, o cubo, o cubo. O cubo, caraças. Que isso fura. Esse cubo que está aí. Fura. Ela foi dar a voz. Ela foi a fugir. Ah tu, mas eu morri. O gajo, estava atrás da caixa, o gajo matou-me. E eu saí da caixa para a frente. Já é a segunda vez. Ah, mas falta cobre. Deve ter ficado um no B. Quem está? É B, é B. É B. Spike plantada. Espera por ele, espera por ele, surra. Espera, espera. É para entrarem os dois. Para um fazer defuse. Vai, 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 vai. Eu ia pegá-la a esconder, se não. Faz defuse. Está aqui, está aqui na esquerda. Está lá, Sneka? Você está aí. É bem. É isso. Ela estava para aqui, a chegar. Não precisa de nada, não precisa de nada. Não precisa de nada. Olha, ela estava bem. Ainda por cima é A. Faz da frente, Miguel. Eles vêm todos cá. Eles vêm todos cá. Está bem? Acertei, não é que estava a apontar. Um está lá, está lá ao fundo. E outro está aqui já à entrada. Está lá ao fundo, Sneka, à esquerda, Sneka. Nice. Está aí a tua frente. Vai entrar, Miguel. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vai fazer. Boa, Rastos. Boa. Nice. Estás já bem, Cropix. Bom jogado, bom jogado. Foi a pele dos colhões. Olha, e eu por um bocadinho, que a gaja que estava a plantar, que era a Sage, não a fudia antes dela plantar. Tanto que ela plantou e eu matei-a com o ultimate. Sneka, anda, vá aqui, para lá. Deixa só pôr aqui o motor. O que é que vais fazer? Vens para lá e ela desativa. Mas valeu-lhe pôr-se a torre aqui em cima. Ah, vamos lá, não estou matando ninguém. Estão aí, estão aí dentro da casa, logo, como é que se chama Sama. Já fugiu, já fugiu. Vem no bem, então. Tu já fugiu. Já acertei nós todos. O Phoenix também já acertei duas ou três vezes. Pegou o porra. Também está procede a correr. O que é isso? Está aqui à entrada, lá à direita Traz-te, Snek! Traz-te! Traz-te! Por cima! Por cima de mim! Deu a volta! Aham! Aham! Filha da porra! Está nossa! Boa! Bem, eu estou um amaciador de carne, vá lá vai! Então já vou com sete assistências Dez! Sete! Vamos aproveitar que este mapa está cá Sim, sim, sim Oh Snek, faz-me um favor Dez! Mete o robô aqui assim, a apontar para o A Aqui lá em cima, a apontar para o A Aqui! Bem aqui! É... É... Aqui! Exatamente! Vou... Vou para baixo! Quero... Estão no meu acho... Estão na minha, mas aqui até os 1x Deixa-me perceber! É... ...missão... ... Sai-a com as costas... Fica só um a ver costas. Eu preciso venha comigo. Calma, calma. 3-1 à esquerda. Já estou acendido. Vai, faça isso. Qual isso? Não, já não dá. Já não dá para o eixo. Sabe porquê que eu os matei? Porque eu mandei-lhes a seta, acertou nos três. Depois foi só descascar. Mas a seta foi ao calhas, foi mesmo ao calhas mesmo. Está dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. O pé, tiro, Cropix. Cropix está aí. Está com atas. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos ver agora. Vêes como tu até jogas bem dessa merda. Quem? Tu? Não te queres acreditar. Mas este mapa é bom para esta. Tens que jogar como eu, só com um. Vamos lá. Quando vem. Não tentamos vocês. Não, não. Vamos, vamos, tira, produção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Misjuí, hein. oOh e não pica vai 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 sex sex go 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 Vamos, vamos, vamos Vai para o meio, vai para o meio, Seneca É bem, é bem O Reis e o Sora estavam em B Faz o cordão, faz o cordão para o outro lado Tem um... tem um à entrada, um à esquerda Sura, tem um Recue É bem, é bem É bem É bem É bem É bem Você jogaste bem, caralho Não joga bem nada, meu Estou a pegar estes gajos assim, meu Esse tipo ali, por acaso, está lá ele Pois é Pois é Está a 9-5, pessoal, isto ainda conseguimos Já deu-se uma volta do caralho Estou a fazer um score de merda, não é não? Estou e eu, há bocadinho Mas há bocado fui jogar a brincar mesmo Isto agora já é competitivo Mas tu não trouxe nada, o que é que queres fazer? Eu só não percebi, agora foi a questão da Reina Estar a cegar a vida e a vida de algo não encher Ah, como tinha pouco, também subiu pouco Oh, surra Não, teve um Surra Não, não, sabes porque é que subiu pouco? Eu vou explicar porque que a Reina subiu pouco Ela tem que estar em contacto direto com aquele fiozinho Se aquele fiozinho estiver a bater em alguma parede Ela não vai receber nada e nem vai sugar nada Não Não Tem que estar literalmente a ver Ela O pontinho e o pontinho a ela Estou Qualquer Quebra Aela Quebra Fudeu Eu estou sem vida, siga, sou risco. Estou a apontar. Está a vida livre. Está lá fora, ele está lá fora com ulti. Calma, calma. Está na rua, está na rua. É bem, Seneca. Eu agora vou já aqui por baixo. Surra, quer as armas? Vocês vão por aí. Pede a mim, pede a minha surra. Pede a minha. Eu ouvi o surra, dá-me a ouvir. Estás a ouvir o surra? Não, não ouvi. Não. Eu estou com a roupa da área. Eu estou com o outro lado. Eu estou aqui no outro lado. Vocês estão aqui. Eu estou aqui. Fomeos da puta do cararam. Espera ai como é que tu roubou ai a frente? Só preciso que me protejam Tem aqui um mid Revelando área Tens um atrás Ta um aqui Cuidado Calma É bom Snacker Você é que me destruiu aqui a coisa Foi o gajo Foi o gajo que eu matei atrás da gente Ok Se não estavas fudido levavas com ele com o cu acima Não mas tinha lá armadilha Então pois tinha E foi por isso ele estava fudido com armadilha E eu tirei-lhe o dobro do dano Quero mas eu não quero levar ao speck Tiraste o dobro Tiraste o dobro do dano e a minha bolinha também lá estava Era isso que eu estou a dizer Mas como o Snacker O robô do Snacker acertou-lhe Aquilo tirou o dobro do dano O robô do chão Hum hum Um alvo O que é isso? Um alvo Um alvo Heavy Um alvo Um alvo Um alvo Um alvo Vai, vai, aperta! Está aqui o pé de mim. Olha, costas. Caralho, está na nossa base. Vão lá, vão. Se morrerem todos, depois digam. Ele está do Operator. Passou o Operator. Mas queres uma? Não, eu não peguei. Tenho dinheiro. Não falta aqui dinheiro agora. Estás com 9 mil. Então peraí, peraí, compra lá para mim, pera. Deves pensar que vais perder agora. É só para me ver teze. Mas se me quiseres ver teze, basta dar as minhas vestinhas. Que isso fica teze. E ai Deus! Olha só eles. Maio, são vários... Oi! Está em cima! Está em cima! Até ninguém pega na Spike! Ah homens do caralho! O que é que mandou a Spike para o chão? Eu! É bem surra! Espera! 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 Deixa-me plantar! Tens ultimate surra! Não te esqueças! Gasta ultimate antes que o jogo acabe! Nem que seja contra o Kropix! Vai! Eu mandava contra o Kropix só para ficar filmado! Rays come... Rays come... From... From... From here... É com a da tua prima que não também não sabes inglês! Olha e vem ela! Vem CT! Vem CT! Vem CT! Vem CT! Olha ultimate! Olha aí está! Bum! Traste-te! Vem CT! Vem CT! CT! Nice! Está tudo com medo de ir para cima dela! Não Seneca! Ninguém estava com medo! Estávamos todos a jogar com o Tempo! Que o Tempo estava a nosso favor! Eu não estava a jogar com nada! Eu morri logo! Olha! Já não posso jogar com alguém! Nem... Nem sequer passaste para mim! Para... 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 A matar com a pistola! Com o Incenso Seneca já não podes jogar mais! Não! Então está pronto! Está bem! Já estás... Prata 1! Já não me compete de jogar comigo! Ah! Olha para ser meu Prata 1! Por isso... Adeus! Piu! Piu! Atira-se! Piu! 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 Já não prestes para nada! Tchau! É o que eu digo! Quando eu chegar com o Clilhão! Então pronto! Então a gente também vai todos! Com vocês! Vou jogar a Doman para estar só na retranca! Ou então só de vocês para estar na retranca! Pronto! Tenha não! Não soube logo muito! Está bem, está bem, Silva! Está bem Silva! Estávamos a dizer aqui ao Seneca que eles já não prestes para nada! Já é Prata 1! Por isso tchau! Vou jogar a Doman para estar só na retranca! Até bem! Já está bem agora! Pronto! já é uma porta em cima também deixa eu ver o que é que está aqui online o rapazinho ainda está online deve ser o puto certeza não sei mas eu agora pus desconectar e sair cá estúpido o caraças tem tudo subiste muito não subiu aumentei pouco o que foi aumentou aumentei pouco não é que está aqui não tem aqui nada para fazer raid então